Boa noite, maltinha. É suposto eu fazer um vídeo de apresentação. Não tenho muita gente para estas coisas. É assim espontâneo. Deram umas dicas do que é que eu tinha que dizer. Para quem não conhece, eu sou o Pedro Simões. A maior parte da maltinha, eles se põem. Os meus filhos, às vezes, é o pai. Às vezes, é o papá. Às vezes, é o pai tirano. Outras vezes, eles se põem. Espero que estejam todos bem. Em boa hora surgiu esta iniciativa. Eu comecei no Portimonense com o Bougalto. Depois acabei para ir para a direção. Sou diretor para a formação do Portimonense. Em relação ao Portimonense, tem talento. O meu talento não é um talento. Já há muitos anos, tocava guitarra. Ou achava que tocava. Tinha uma banda. Bruncava com uns amigos nas garagens. E deixei de tocar, deixei de tocar. Eu toco às vezes, quando me deixam. Outras vezes, quando não me deixam, não toco. Eu toco à escondida. O vídeo que vocês vão ouvir é uma música de Alice in Chains. Eu cantar num canto que já cantei. Mas neste momento estou naquela fase. Tenho uma voz excelente para escrever à máquina. E agora é Alice in Chains. E não lembro o nome da música agora. Mas... Fala o nome da música. E pronto, maltinha, fiquem bem. Fica-me bem a acabar com o Portilutar. 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 E unidos até aqui. Um grande abraço. E 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 um grande abraço.